Aleluia, Pai do Senhor e Igreja Vamos abençoar os dizimistas, Santo Pai, Eterno e Poderoso Deus, no nome de Jesus Cristo Nós pedimos, Pai, o milagre da multiplicação, saúde, paz e prosperidade Para todos, Deus, que são dizimistas e ofertantes desta obra Pedimos, Pai, que o Senhor atenda os votos e propósitos feitos com esta igreja, com a casa do Pai E que o Senhor abençoe abrindo as portas para todos que desejam abençoar a Tua obra É isso que pedimos, meu Deus, e agradecemos, no nome de Jesus, Amém Obrigado, Moristede, Pablo, André, o irmão Alex, queridos de Deus Antes de vir para cá, eu estava vendo uma notícia Que eu escutei e falei, meu Deus Uma notícia, irmãos, que no parlamento da Inglaterra, em Londres Se levantou lá alguém Eu não prestei bem atenção se é um senador, um deputado de lá, não sei quem é Querendo acabar com a data do Natal lá Quero extinguir o Natal de Londres E quando se extinguir na Inglaterra Vai extinguir em vários países Que são dominados por aquele império E quando eu vi aquela notícia, eu falei, Deus O que a Tua palavra anuncia da perseguição da igreja Já começou faz tempo A perseguição da igreja dos últimos dias, antes do arrebatamento da igreja Já começou faz tempo Mas eu disse a Deus numa rápida oração Falei, Senhor Que culpa nós, cristãos, temos Do Senhor ter ressuscitado Do Senhor ser o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores O Príncipe da Paz A Radiante Estrela da Manhã O Salvador do Mundo Porque as outras religiões não se conformam Porque os fundadores das outras religiões estão mortos e sepultados Lá estão seus ossos, seus restos mortais Mas o nosso Deus ressuscitou Vive e reina para sempre E isso impacta eles Eles não se conformam com isso Mas eu tenho aqui apenas uma dica para dar para esse povo Só tem uma saída Aceitar Jesus como Salvador de suas vidas Porque não há outro Deus Não há outro caminho Ele é o caminho, a verdade e a vida Faça o que fizer Tentem o que tentar Mas ninguém vai parar a igreja do Senhor Jesus Ninguém para essa igreja Na história da igreja cristã Muito sangue foi derramado Muitas vidas foram torturadas E nós somos tantos como a areia da praia Quanto mais eles tentam destruir a igreja do Senhor Jesus Mais ela cresce Mais ela aparece Porque ela serve a um Deus vivo Que disse As portas do inferno Não prevalecerão contra a minha igreja Aleluia Aleluia Mas a palavra que eu tenho hoje É uma palavra sabe de que? Sabe qual é o título dessa mensagem Pastor Gabriel? Quando você ama Você deixa aí O título da mensagem de hoje Que Deus colocou no meu coração É quando você ama Você deixa aí Como assim pastor? Eu amo E tenho que deixar partir A quem eu amo Exatamente isso Nós vamos começar Fazendo aqui uma rápida Viagem na Bíblia Sagrada Mas já tragam alguém pra mim Meu celular e por favor Uma rápida viagem na Bíblia Sagrada Vamos começar em Gênesis Abra sua Bíblia Eu quero que vocês me acompanhem na leitura Quem tiver sem Bíblia Pega uma carona no irmão aí Diga Deixa eu pegar uma carona com você aqui Porque não existe carona melhor Do que a carona na palavra de Deus Louvado seja o nome de Jesus Gênesis capítulo 13 Gênesis capítulo 13 Versículo de número 7 A seguir Olha o que diz a palavra E houve contenda Entre os pastores Do gado de Abraão E os pastores Do gado de Ló E os cananeus E os ferezeus Habitavam Então na terra E disse Abraão a Ló Ora Não haja contenda Entre mim e ti Entre os meus pastores E os teus pastores Porque irmãos Nós somos Não está toda a terra Diante de ti Eia pois Aparta-te de mim Se escolheres A esquerda Irei para a direita Se a direita Escolheres Irei para a esquerda E levantou Ló Os seus olhos E viu toda a campina Do Jordão Que era toda Bem regada Antes de o Senhor Ter destruído Sodoma e Gomorra E era como Jardim do Senhor Como a terra Do Egito Quando se entra Em Zoar Mantenha sua Bíblia Aberta aí Porque agora Nós vamos para Gênesis 14 Mas antes Eu quero fazer Uma observação aqui Veja bem Deus disse A Abraão Sai do meio Da tua parentela Vem para uma terra Que eu te mostrarei E farei de ti Uma grande nação E tu Será uma bênção E fez até uma promessa Os que te abençoarem Eu abençoarei E os que te maldiçoarem Eu amaldiçoarei Abraão vem Traz Ló Filho do seu irmão Não era para ter trazido Ele mandou sair Do meio da parentela Ló era parente Era para ter vindo ele E Sara Que na época Se chamava ainda Saraí Mas Deus Diz tudo bem Sabe por quê? Porque tem coisa Que a gente faz Que Deus não aprova Mas não sendo pecado Deus até que aceita Todo mundo Que está aqui Já passou por isso Vocês pastores Também Tem coisa que você faz Que diz Oh Não era para ter feito Mas Deus abençoa Assim mesmo Não meu filho Tudo bem Eu não queria que você Fizesse Você fez Eu vou abençoar Deus só não abençoa Pecado Às vezes as coisas Que a gente faz Ló Veio com ele Só que Quando Ló veio Não trouxe nada E ricou com Abraão Abraão dando a ele Fica com essa ovelha Olha Essa novelha é sua Essa Essa ovelha é sua Essa cabra é sua Esse jumento é seu Esse cavalo é seu Foi nascendo Foi multiplicando Sabe por quê? Porque quem está perto De quem é abençoado O abençoado também será E cresceu O gado Você vê que Do jeito que fala Do gado de Abraão Fala do gado de Ló Os pastores A palavra é clara Aqui não fala em pastor Pastores Eram muitos Que vigiavam O gado De Abraão E o gado de Ló Só que eles começaram A brigar Por causa Do capim Por causa do pasto E Abraão Diz Não Escolha Para onde você Quer ir Ló Escolheu o pasto Mais verde Das campinas Do Jordão E foi para lá E Abraão Deixou ele ir Abraão Podia ter olhado Passar E ter dito assim Talvez se fosse Um de nós Teria feito É Esse desgraçado Chegou aqui Puxando uma cachorrinha Enricou Porque eu ajudei E agora me abandona Nunca mais Eu olho Nem na cara dele Se ele mandar Um pombo Correio Mate o pombo E faça uma farofa Porque Esse seria O comportamento De quem não tem Deus Mas agora você vai ver O comportamento De quem tem Deus Aqui mais na frente Já no capítulo 14 A partir do versículo 1 Olha o que diz Leia E aconteceu nos dias De Arapel Rei de Siná Arioque Rei Fala esse nome De rei aí Vamos logo pular aqui Para o versículo 3 Todos É porque eu não gosto Aí Não gosto desse negócio Todos estes Esses reis todos É Todos estes Se ajuntaram No vale de Sidim Que é o mar De sal E diz Que doze anos Haviam servido A Minha vista Está ficando curta Como é que é o nome? Mas ao décimo Terceiro ano Rebelaram-se Eu tenho uma bíblia aqui Com letra grande Eu tenho que comprar uma Com letra gigantíssima Ou então trocar o óculos É melhor trocar o óculos Também já tem cinco anos Que eu estou com esse óculos Às vezes Manda trocar quase todo ano É melhor comprar aquele Da PagMeno Não tem Porque eu comprava E enxergava tudo Ou voltar lá hoje ainda Bom Aí vamos seguindo aqui Os reis Pegam Ló E levam Ló Como prisioneiro O que é que Abraão faz? Abraão podia ter dito Está vendo aí Sara? Ló me abandonou Aí já virou prisioneiro aí E não era um rei Eram vários reis Que tinham prendido Ló O que é que Abraão faz? Junta seus homens E vai lá assaltar Ló Olha a resposta De quem é de Deus Olha a resposta de quem é de Deus Agora imagine Ló Olhando para Abraão Depois de ser liberto Do cativeiro daqueles reis Olhando para ele Dizendo Aí você veio Me salvar Eu te abandonei E você veio Me salvar E eu acho que Abraão Deve ter dito É porque eu sou de Deus Quem é de Deus Age de maneira diferente Quem é de Deus Não age Como os comuns Quem é de Deus Não faz parte Dos mortais Quem é de Deus É eterno Tem morada eterna Tem uma cidade santa Esperando Tem uma nova A Jerusalém Esperando Quem é de Deus Tem o coração De Cristo E quem tem o coração De Cristo Não guarda rancor Aleluia Vamos deixar Abraão E Ló aí Vamos para Juízes Juízes Meus irmãos Você sabe que o negócio É desse jeito Quantas pessoas Já saíram da sua vida Que você não gostaria Que elas tivessem saído Quantas Você vai dizer Vixe Juízes 11 Juízes 11 A pregação hoje É sobre deixar partir A quem você ama Quer ver só Quantos estão aqui Na igreja E os que estão Em casa Na internet Vai botar Eu Quantos estão aqui Na igreja Que pessoas Que você ama Saíram da sua vida Contra a sua vontade Levante a mão Juízes Capítulo 11 Versículo 1 A palavra Santa de Deus Vai dizer Era então Jephté O Geliadita Valente Valoroso Porém filho De uma prostituta Mas Geliad Gerar A Jephté Também a mulher De Geliad Ele deu filhos E sendo os filhos Desta mulher Já grandes Repeliram A Jephté E lhes disseram Não herdarás Em casa De nosso pai Porque és filho De outra mulher Então Jephté Fugiu de diante Dos seus irmãos E habitou Na terra De Tobi E homens Levianos Se ajutaram Com Jephté E saíam Com ele Olha aqui Eu estou falando Sobre deixar ir Mas tem hora Que você Não deixa ir Tem hora Que você é Mandado embora Já diga assim Eita Jesus Tem hora Que você É mandado Embora E tem hora Que você Manda embora Jephté Era filho De uma prostituta Grega Com Geliad E pela lei Judaica Geliad Tinha que criar Ele dentro De casa Mesmo debaixo De toda humilhação A mesma coisa Era com Davi Davi também Era filho De uma prostituta Grega Com Gessé Parece até Que as putas Da Grécia Foram tudo Para lá Mas o que É que acontece Irmãos Mandaram Jephté Embora Não Você é filho De outra mulher Você não vai Herdar O que meu pai Tem Geliad Era um homem Rico Mas toda aquela Riqueza Os irmãos Filho de Geliad Com a mulher dele Com a esposa Queriam só para eles Não queriam dividir Com seus irmãos E manda Jephté Embora E a palavra Diz o que Jephté Fugiu Irmãos Ele não só Foi embora Ele fugiu Se ele fugiu Foi com medo De ser morto Se ele fugiu Foi com medo De ser agredido Se ele fugiu Foi com medo De alguma agressão Violenta Foi para onde Tobi Uma terra Considerada maldita E como ele chegou lá Deve ter virado Morador de rua Daquela época Aí juntou-se com ele Homens Levianos Quem eram os homens Levianos Eram os usuários De droga Da época Eram os beberrões Da época Eram os irresponsáveis Só que aí A palavra vai dizer Que eles saiam Com Jephté Saiam para quê? Para enfrentar Os inimigos De Israel Virou um exército Olha o que Deus faz A mesma coisa Deus fez com Davi Formou um grande exército De homens perturbados Mercenários Para formar um grande exército E agora Jephté Corajoso A palavra não diz Que ele era valente E corajoso Ele tinha a coragem E a valentia Que seus irmãos Não tinham Davi também Aí o que foi que aconteceu? Vieram os inimigos Contra Israel E aí quem é que vai Enfrentar eles? Eles são perigosos Eles vão nos destruir Quem é que tem Condições de lutar Contra eles? Era a época Dos juízes O exército de Israel Era muito fraco Na época Mas Jephté Tinha o que na boca Do povo Era uma gangue Só que era uma gangue Que tinha coragem De lutar Vamos atrás de Jephté Por atrás dele Vamos buscar ele Porque senão A gente está perdido Foram buscar Jephté E você vê aqui Seguindo Então aconteceu Versículo 4 Que depois de alguns dias Os filhos de Amon Pelejaram contra Israel Aconteceu Pois que como os filhos De Amon Pelejassem contra Israel Foram os anciões De Giliard Buscar Jephté Na terra de Tobi E disseram a Jephté Vem E seis-nos por cabeça Seja nosso juiz Para que combatemos Contra os filhos de Amon Porém Jephté Disse aos anciões De Giliard Porventura Não me aborreceste A mim E não me repeliste Da casa de meu pai Era o próprio irmão dele E estava indo Buscar ele Os irmãos Por que Pois agora Vieste a mim Quando estáis Em aperto Disseram os anciões De Giliard E a Jephté Por isso mesmo Tornamos a ti Para que venhas Conosco Combata contra os filhos De Amon E nos seja por cabeça Sobre todos os moradores De Giliard Então Jephté Disse aos anciões De Giliard Se me tornardes A levar Para combater Contra os filhos De Amon E o Senhor Os der diante De mim Então eu vos serei Por cabeça Ele fez a pergunta Então quer dizer Que se eu combater Os inimigos de vocês Destruir os Amon Vocês vão me ter Como juiz Vão me ter Como líder Sim Ele foi lá E ganhou a guerra Eita glória Essa palavra É para você Pegar aí Sabe por que? Porque quem te rejeitou Vai ver Quem é Deus Na tua vida Deixa aí Mas tem hora Que você é mandado Embora Mas não te preocupa Não Quem te mandou Embora Está com saudade Está com saudade Vem já já Tem mulher separada Aí que está dizendo Ô glória Tomara que venha Jesus Nem que venha Todo lambuzado Tem mulher Que ama Tanto o homem Que ela diz assim Jesus pode mandar Ele de volta Nem que seja Todo cagado Eu quero Segunda Samuel Tem ou não tem Tem É igual a mulher Que fez a Segunda Samuel É o 15 A irmã Participou do culto Lá Irmãos Aí Pastora Anja Lembra A minha pulga Está sempre Mas eu lá Sai de perto De mim Se eu fosse Um cachorro Ela era aquela Pulga gigante Que não sai de perto De mim Aí a mulher Trista assim Pastor Eu estou pedindo A Deus Que traga meu marido De volta De qualquer jeito Eu queria cuidar dele Como se ele fosse Um bebê Lembra disso Pastor Aí o homem Sofreu um acidente De moto Foi para a casa Da mulher Aí ela tinha Que limpar a bunda dele Limpar o xixi Cuidando dele Pastor Pelo amor de Deus Eu digo Você não pediu Para cuidar Como um bebê Bebê Você limpa a bunda Você limpa o xixi Troca a fralda É isso aí Cuidado Na hora de pedir As coisas a Deus Não Pastor Mas eu não quero Se Deus Botar ele para andar Agora Ele vai voltar Raparigar de novo Espera um pouquinho Deixa ele se converter Deixa ele clamar Deixa ele pedir misericórdia Que aí Deus Tira ele da cama Foi tira e queda Passou um ano A mulher Pastor O homem está Uma benção Está indo para a igreja De cadeira de roda Eu digo É melhor do que Em cima de uma moto Correndo atrás de rapariga Deixa ele Indo para a igreja Na cadeira de roda Segundo a Samuel Capítulo 15 Versículo 14 Amados Disse pois Davi A todos os seus servos Que estavam com ele Em Jerusalém Levantai-vos Fujamos Chamou todo mundo Para fugir Viu O Hélio O Hélio O Hélio Os portão Está olhando para mim Davi Chamou todo mundo Para fugir Fujamos Porque não Poderíamos Escapar Diante de Absalão Vai-vos Pressa A caminhar Para que Porventura Não se apresse Ele E nos alcance E lance Sobre nós Algum mal E fira a cidade A fio de espada Aqui Davi Está sendo o que? Prudente Davi Davi está sendo prudente Quem é que era Absalão? Filho de Davi Coração ferido Absalão Quando veio contra Davi Ele veio magoado Ele veio ferido Anos atrás Um irmão de Absalão Por parte de pai Mas filho de outra mulher De Davi Pegou a irmã de Absalão Chamada Tamar Estuprou ela Naquele tempo Isso era algo terrível Absalão Ficou muito chateado Porque Davi Não fez nada Pela lei Ele tinha que ser morto Davi não fez Absalão Fez uma colheta E disse Pai Mande Aminon Para nos ajudar Na colheta Davi Vai e manda Aminon Pensando que Ia fazer amizade Dos irmãos Mandou ele para a morte Absalão Matou ele Depois disso Absalão foge Com medo de Davi Volta tempos depois Trazendo o exército Para enfrentar Davi E Davi Sai do palácio E vai morar No deserto Davi fugiu Porque estava com medo Ao povo de Israel Ele disse Que estava com medo Mas Davi Não era homem De ter medo A igreja sabe disso Davi não tinha medo De nada Irmãos O exército De Davi A palavra Diz que Um homem De Davi Valia por Cem soldados Inimigos Eram homens Valentes Corajosos Acostumados A matar Mas Davi Não queria matar O seu filho Era filho dele E depois Davi Recebe uma notícia Vamos aí Para 2 Samuel 18 2 Samuel 18 2 Samuel 18 2 Samuel 18 9 Não Vamos logo Vamos adiantar Vamos para 18 33 18 33 Vamos adiantar Para não tomar muito tempo Meu filho Meu filho Meu filho Absalão Quem me dera Que eu morrera por ti Absalão Meu filho Meu filho Isso aqui foi quando chegou a notícia Que o exército de Davi Tinha matado Absalão Davi não queria a morte E quem tirou E quem tirou ele do trono Sabe por quê? Porque quem é de Deus Mesmo derrotado Não deseja a morte Não deseja a morte Não deseja a morte de quem ele venceu Quem é de Deus É transformado Irmãos Vocês estão vendo Vocês estão vendo que eu estou pregando uma palavra que diz Há horas que você tem que sair Há horas que você é mandado embora Há horas que você é obrigado a se ausentar Mas em todas essas situações Você não deixa de ser de Deus Essa é a mensagem Vamos seguir Atos dos Apóstolos Novo Testamento já Atos dos Apóstolos 13,13 Abre a sua Bíblia Em Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 13 Atos 13,13 A separação de Paulo e Marcos Depois nós vamos para 2 Timóteo 4,11 Quando há a reconciliação entre eles Atos 13,13 diz E partindo de Parfus, Paulo e os que estavam com ele Chegaram a Perge da Panfilha Mas João João aqui é João Marcos O que escreveu o Evangelho de Marcos Mas João apartando-se deles Voltou para Jerusalém Ou seja Sabe por que ele deixou Paulo aqui? Porque ele estava com medo O ministério de Paulo Era um ministério de coragem Era um ministério que só caminhava com ele Quem tinha coragem de morrer Coragem de dar vida pelo Evangelho E quando Paulo disse que ia para outra região Ele disse, eu não vou não Lá você vai morrer Porque ele já tinha ouvido o comentário Que lá a boca era quente E Paulo disse, então eu vou Ele disse, eu não vou não Ele disse, eu vou embora E por causa disso João Marcos Filho de Lídia Era sobrinho de Barnabé Lídia era irmã de Barnabé Por causa disso Houve uma ruptura Entre Paulo e Barnabé Que eram muito amigos Barnabé foi quem foi atrás de Paulo Para trazer Paulo para o ministério Que Paulo tinha voltado a fazer tenda Mas nessa hora Que houve a separação entre Marcos Barnabé foi embora Vocês estão vendo as separações? Eu quero falar de separações E do comportamento de quem é de Deus Aqui Paulo não mandou embora Mas João Marcos foi Tem hora que você não manda embora Mas a pessoa sai de perto de você Ela quer se afastar de você Por várias razões E você vai fazer o que? Paulo aceitou Mas só que por causa disso Saiu de perto dele Quem ele amava muito Que era Barnabé Que era carne e unha com ele Quando Barnabé saiu Ele falou Elias venha comigo E foi com Elias Foi quando foi preso Foi açoitado Quando houve o terremoto Capítulo 16 de Atos Houve o terremoto Houve tudo aquilo ali Porque Elias Silas Estava com Paulo Exatamente substituindo Barnabé Barnabé era o companheiro De ministério de Paulo Mas você vê aqui na frente Olha Se você for para Timóteo Segunda Timóteo Quer ver? Olha aí Depois nós vamos ver Jesus Estamos falando só de discípulos Depois tem Jesus aqui Segunda Timóteo Capítulo 4 Versículo 11 Segunda Timóteo Capítulo 4 Versículo 11 Olha o que Paulo disse Segunda Timóteo Capítulo 4 Versículo 11 Aqui Paulo Estava pertinho De ser executado Mas olha o desejo dele De encontrar Marcos Segunda Timóteo 4 Versículo 11 Ele diz Só Lucas está comigo Toma Marcos E traze-o contigo Porque ele é muito útil Para o ministério Ele estava dizendo assim Nesse momento agora Ele sabia que ia morrer O que eu mais queria Era ver Marcos Aquele que um dia Me abandonou Aquele que um dia Me deixou Você já viu histórias assim De pessoas Que nos deixaram Mas que ficam Com vontade de nos ver Tem pessoas Que você deixou Que você tem vontade de ver Hoje Deus está falando A corações Que precisam rever Posições de vida O sermão hoje Dessa pregação É para dizer assim Mesmo que tenha saído Da tua vida Mas você continua crente Mesmo que tenha saído Atirando pedras Falando mal Dizendo que você não é Mesmo que tenha feito isso Você continua crente E se você continuar crente Deus vai te honrar Deus vai te honrar Hoje eu vi cenas No facebook Que me inspiraram Essa palavra Imagens Daquela igrejinha ali Vi tantas pessoas Que andaram com a gente Que não estão mais conosco Pessoas que eu botei O azeite na cabeça Que eu unghi Que eu amava Que amo ainda Não deixei de amar Mas que não compreenderam O meu chamado Marcos não compreendeu O chamado de Paulo O chamado de Paulo Era para bater de frente Com o perigo Mas ele não entendeu E abandonou Paulo E algumas pessoas Não entenderam isso E sabe o que é Que me vem ao coração E vem com tristeza Não vem Pode acreditar No que o pastor Chico está falando Não vem com orgulho Não vem com soberbo Porque não sou soberbo Sou um homem muito humilde É que quando eles passam Aqui em frente Que vê essa igreja Talvez Talvez Alguns deles Digam Como eu gostaria De estar aí Eu quero dizer aqui A pão da vida Igual o coração de Deus Está sempre aberto Venham novamente Congregar com a gente Eu sei que tem alguns Que saíram dessa igreja Que tem vontade de voltar Porque sabem que Deus Reconhece a igreja Voltem Voltem a congregar Com o pastor Chico Irmãos que disseram Para mim Que eu estava errado Quando eu dirigia a igreja E ajudava moradores De rua Agora você sabe Que o pastor Chico Estava certo Aquilo que Gamaliel Disse Pastor Gabriel Para os religiosos Da época Que perseguiam Os cristãos Pastores Gamaliel Disse assim Não adianta Vocês perseguirem Eles não Se não for de Deus Vai se acabar Agora se for de Deus Não tem quem Acabe com eles Essa obra é de Deus Será que o crescimento Dessa obra Será que as bênçãos Que Deus tem derramado Para essa obra Não provam Que Deus Está nessa obra Então voltem Vocês vão receber Meu abraço Meu carinho Irmãos que queriam Que eu enfiasse Políticos aqui dentro Tem uma família Que queria que um vereador Patrocinasse a festa Das crianças Um casamento Coletivo Que ia ter na igreja Está aqui minha negra De tishimunha E eu disse Não Eu não quero Dinheiro De política Na igreja E eles disseram Mas por que Eu não sei De onde vem Pode vir manchado De sangue Pode vir De corrupção Pode vir De coisa errada Eu não quero Por que Porque essa igreja É santa Essa igreja Tem gente Que paga preço Por ela Tem joelho No chão Tem vida No altar For embora For embora Todo mundo Família inteira Saiu da igreja Mas vocês Estão aqui Se vocês Procuram Uma igreja Que ama Deus Que obedece A Deus Essa igreja É a igreja Que você procura É uma família Para você pertencer Vamos falar De Jesus Cristo Agora Evangelho De João Capítulo De 6 Capítulo 6 Versículo 60 Evangelho De João Capítulo 6 Versículo 60 Muitos Muitos Dos seus Discípulos Ouvindo isso Disseram Duro É este discurso Quem o pode Ouvir Sabendo Pois Jesus Em si mesmo Que os seus Discípulos Murmuravam A respeito Disse Disse-lhes Isto Vos Escandaliza Que seria Pois Se visse Subir O filho Do homem Para onde Primeiro Estava O espírito É o que Vivifica a carne Para nada Aproveita As palavras Que eu Vos Disse São Espíritos De Vida Mas Há alguns De Vós Que Não Creem Porque Bem sabia Jesus Desde o Princípio Que Eram Os Que Não Criam E Quem Eram Os Que Eu Havia De Entregar E Disse Por Isso Eu Vos Disse Que Ninguém Pode Vir A Mim Se Por Meu Pai Não Lhe For Concedido Desde Então Muitos Dos Seus Discípulos Tornaram Para Trás Quer Se Foram Embora E Já Não Andavam Com Ele Com Jesus Então Disse Jesus Aos Doze Queres Vós Também Retirai-vos Respondeu Lhes Pois Simão Pedro Senhor Para Quem Iremos Nós Tu Tens As Palavras Da Vida Eterna E Nós Temos Crido E Conhecido Que Tu És O Cristo Filho De Deus Respondeu Jesus Não Vos Escolhi Vós Os Doze E Um De Vós É O Diabo Jesus Estava Dando Liberdade Só Caminha Comigo Quem Quer Mas Ele Disse Entre Vocês Existe Até Um Aqui Que É O Diabo Vai Me Trair Vai Me Vender O Crente Caminha Muitas Vezes No Meio Dessa Mesma Situação Que Cristo Não É Diferente Aquela Pessoa Que Você Tem Amizade Com Ela Mas Sabe Que Ela É Falsa Sabe Que Se Você Contar Uma Benção É A Mesma Co Dar Uma Apunhalada No Coração Dela O Que Mais Entristece Ela São As Bençãos Que Você Recebe Você Recebe Um Presente De Deus Seja Ele Qual For Veste A Pessoa Olha A Paz Antes Falava A Gente Não Crei Mal Olhado Não Porque Crente É Protegido Mas Tem Uns Olhares Que Meu Deus Mata Até Galinha Preta Galinha Macumba Morre Jomar Meu Filho Quando Era Pequenininho Lá Em Goiás Eu Levei Uma Planta Daqui De Monsoró Quem É Que Conhece Uma Planta Que Abre As Rosinhas Chamada Sapatim Nossa Senhora Levanta a Mão Quem Conhece Muitos Conhecem Levei Para Goiás Cheguei Lá Botei Assim Na Porta Da Casa Cresceu Floriu Ficou Bonito Jomar Completou Um Ano Botei O Ixin Sentadinho Na Tirou A Chapa Naquele Tempo Era Chapa A Máquina Fazia Tanto Barulho Que Você Pensava Que Era Metralhadora Ele Foi lá Pegou Na Flor Nossa Que Planta Bonita Que Planta É Essa Planta Chama Sapatim Nossa Senhora Lá No Nordeste Ele Foi Embora Naquele Tempo Tirava Uma Foto Você Só Ia Ver 20 Dias Depois Pois é Olha no Celular Na Mesma Hora Quando Foi No Dia Que Eu Saí Na Porta Olhei A Planta A Planta Estava Morta Todos Os Galhos Desceram Do Jar Eu Olhei Fale Misericórdia Ainda Bem Que Ele Não Olhou Para mim Meu Deus Fiquei Com Medo Fui Orar Foda Do Menino Ele Olhou Para O Menino Deus Protege Ele Irmãos A Mensagem De Hoje É Uma Mensagem Do Coração De Deus Para O Crente A Mensagem De Hoje É Se Alguém Quer Sair Da Sua Vida Deixe Ir Não Odeie Não Deseje O Mal Não Feche A Porta Do Seu Coração Deixe O Coração Aberto E Deixe Uma Mensagem Para Quem Está Partindo Se Quiser Voltar Eu Lhe Abraçarei Como Pai Que Abraçou O Filho Pródigo Eu Lhe darei Honra Deixe Sempre A Porta Aberta Mesmo Que Saia Atirando Pedra Saio Falando De Mim Saio Desejando Mal Saio Desejando Pegar Na Alça Do Meu Cachão Não Tem Problema Você Só Morre Depois As Promessas Cumpridas Deixa Ir Quer Ir Vá Vá Eu Aconselho Muitas Mulheres No culto Do Lá Mulheres Dizendo Meu marido Está pedindo Divórcio Eu falei Por que Você Não Já Deu Eu Amo A minha Amiga Aí Se ela Disser Se eu Quero Me Divorciar Eu Digo Traga O papel Para Me Ensiná Quem Não Quer Ficar Perto De De Mim Não Fique Sem Problema Agora Se quiser Voltar Pode Vim Que Eu Abraço Se For Uma Pessoa Muito Amiga Eu Dou Aquele Abraço Cheio De Amor Se For Uma Pessoa Que Eu Vejo Que Ela Está Voltando Por Algum Interesse Eu Fico Uma Sem Usar Desodorante Bochera Bote Ela De Sovaco Mas Dou Meu Amor Cris Gostou Hein Cris Só Para Descontrair Irmãos Mas Não É Verdade Quantas Pessoas Estão Na Nossa Vida Se Sentindo Obrigadas A Permanecer Essa Amizade Não É Verdadeira Boa É Quem Está Na Nossa Vida Porque Quer Está Porque Nos Ama Porque Torce Pelo Nosso Sucesso Porque Mesmo Não Sendo Crente Mas Reconhece Que Nós Somos Da Parte De Deus Sabe Que Nós Somos De Deus Tem Gente Lá Na Sua Casa Agora Que Já Disse Hoje Cadê Fulano Foi Para Igreja Orar Por Nós Eles Não Oram Eles Não Buscam Mas Eles Sabem Que Você Busca Que Você Ora E Que Nas Suas Orações Nas Suas Intercessões Vocês Colocam O Nome Deles E Delas Nas Suas Orações E Por Causa De Você Livramento Tem Sido Dado Vida Tem Sido Preservada Os Anjos Estão Acampados Ao Redor Por Amor Você É Isso Que Deus Faz Essa É A Mensagem De Deus Hoje A Mensagem De Deus Hoje É Em Qualquer Situação Mesmo Na Situação De Separação Não Deixe De Ser Crente Diga Eu Sou Crente E Voltando Eu Não Sou Crente 90% Não Eu Sou Crente É 100% Não É O Sangue Da Canela Não Pode Dar O Sangue Por Cima Da Cabe Sou Crente Só Verão Que Você É Crente Se Você Tiver Esse Comportamento Eu Hoje Abraço Muitas Pessoas Que No Passado Diziam Que Eu Era Um Pastor De Para não Falar Merda Vou Falar Cocô Ele É Um Pastor De Merda Quando Me Veio Hoje O Crescimento Da Pastor Chico Chagas Meu Amigo Tu És Muito Abençoado Meu Irmão Deixa eu Dar um Abraço Deus Te Abençoe Tanto Quanto Ele Abençoa Pão Da Vida Digo Olhe Nos olhos Dele Para Jesus Repreende Esse Espírito De Falsidade Nesse Irmão E Deixa Só O Espírito Santo No Coração Dele Pai Coisa Ruim A Crente Falso Crente Igual Tábua De Fojo Quem Deve Falar Isso Tábua De Fojo Sei Nem O que Que É Mas Mamãe Falar Meu filho Aquele É Falso Só Tábua De Fojo Nunca Perguntei Ela O que Era Perdi Tempo De Perguntado Para Explicar Para Você Eu Acho Que É Uma Tábua Que Você Pisa É Para Pegar Preá Ah Pastora Jossa Neto É Da Roça Tábua De Pegar Preá O Preazinho Entra Em Cale No Buraco Agora Vou Ficar Mais Irmãos Essa Palavra Falou Com Você Essa Palavra Preparou Você Para Deixar Partir E Continuar Amando Então Ela Valeu A Pena Porque O Senhor Diz A Palavra Dele Não Volta A Vazia A Igreja Tem Que Ensinar Os Crentes A Ser Crente Irmãos A Pessoa Não Pode Ser Crente Eu Sou Crente Até Ali Na Esquina Dali Pra Lá É O Ali Aonde Eu Estiver Serei Crente Em Nome De Jesus Sou Representante Do Céu A Palavra De Deus Diz Que Nós Somos Nação Santa Povo Escolhido Separado Comprado Com Sangue Precioso Do Cordeiro De Deus E Nós Estamos Vivendo Uma Época De Tanta Falsidade Meu Deus Está Difícil No Meio Das Famílias Tanta Falsidade Tem Gente Que Entra Na Sua Casa Aqui É O Corredor Aquelas Casas Que Tem O Corredor E O Fogão Está Logo Assim Ela Entra Você Quer que Ela Volte Da Sala E Ela Querendo Entrar Para Olhar O Que Tem Na Panela Sim Mulher E Aí Você Sim Mulher Vamos Você Doido Que Ela Vai Embora Ela Doido Para Chegar Lá E Olhar Para Ver Se Tem Feijão Na Panela Tem Feijão Na Panela Tem Azeite Na Botija Tem Tem Farinha Na Panela Porque Casa De Crente É Casa De Prosperidade É O Senhor Que Supra A Necessidade Quem Entrar Em Casa De Crente Vai Ver O Poder De Deus Manifestado Na Vida De Vai ver Eita Jesus Vou Encerrar Dizendo Para Igreja Nunca Vire As Costas Para Ninguém Quando Eu Não Era Crente Sabe O que Eu Fazia Quando Eu Não Gostava De Uma Pessoa A Rua Podia Ser Da Largura Daqui Para Onde Era Igreja Se A Pessoa Viesse Eu Eu Fugia De Cruzar Com Aquela Pessoa Com Medo Ela Falar Com Amigo E Eu Não Passar Pela Falta De Educação Para Não Cumprimentá-la Eu Louvo A Deus Porque Hoje Eu Não Faço Mais Isso Até Porque Eu Não Tenho Ninguém Assim Graças a Deus Eu Tenho Inimizado Por Ninguém Eles Podem Até Ter Com Comigo Mas Eu Não Tenho Com Se Tem Inimigo Meu Não Sei Quem É Tenho Inimizado Por Ninguém Não Desejo Mal A Ninguém Eu Desejo Que Deus Faça Na Vida De Todos A Transformação Que Precisa Ser Feita Para A Gente Viver Em Paz Porque O Mundo Está Muito Turbulento O Mundo Está Muito Cheio De Coisas Terríveis E Nós Precisamos Mudar E Essas Coisas De Fora Não Pode Vim Influenciar Nossa Vida Aqui Dentro Tem Casal Que Vive Em Guerra A Mulher Está Assistindo Celular Estão Brigando No Celular Quando O Marido Chega Ela Quer Brigar Com O Marido Peraí Meu irmão Você Assistiu Um Vídeo De Uma Briga De Uma Confusão Quer Brigar Com Seu Esposo Isole Mundo É Mundo Sua Casa É Morada De Deus Sua Casa Seu Coração É Onde Habita O Espírito Santo Do Senhor Nós Temos Que Ter Essa Pudente Esposa Veio Receber Um Aconselhamento Falou Rapaz Que Paz Tem Aqui Foi Amor Que Paz Eu Estou Sentindo Aqui Graças A Deus Porque O que Eu oro E peço A Deus É Que Quem Entrar Toda Vida Que Eu Estendo As Mãos E Digo Deus Quem Passar Aqui Sinta Tua Presença Quem Entrar Nessa Igreja Sinta Deus A Tua Presença Mover Do Santo Espírito Casa De Pão Casa De Prosperidade Ore Irmãos Pedindo A Deus Que Abençoe A Sua Família Abençoe A Sua Casa Porque O Crente Ele Tem Muita Coisa Rui Acontecendo No Mundo E Ele Está A Margem Disso O Crente Está A Margem Do Trabalho Das Coisas Que O Diabo Anda Fazendo Ele Tem Que Olhar Lá Por Fora Porque O Inimigo Anda Que Orar Pela Nossa Família Fala Nisso Tem Uma Família Aqui Para Se Apresentar A Família Da Irmã Miriam Está Onde A Família Da Irmã Miriam Venham Para Cá Eles Querem Se Apresentar Como Pão Da Vida Vamos Aplaudir Jesus Cristo Pela Vida Da Irmã Miriam Pode Vim Por Aqui Mesmo Pode Vim Suba Ali Pastora Jossa Neto Recebe Eles Ali Amor Amados Hoje Também Está Se Apresentando Vários Irmãos Na Nossa Igreja Lá Do Bairro Belo Horizonte Pode Subir Aqui Lá Do Bairro Belo Horizonte Vários Irmãos Estão Se Apresentando Lá Na Igreja Pão Davido Do Belo Horizonte É O Primeiro Culto E Santa Ceia Da Igreja Lá Hoje Quem Está Ministrando Lá É O Pastor Newton Foi Ministrar O Culto Lá A Glória De Deus Tem Alguém Para Jesus Aqui Tem Alguém Afastado Aí Afastado Que Eu Digo Irmão Afastado De Jesus Não Afastado Da Igreja Porque As vezes Você Deixa Divina Igreja Mas Não Se Afastou De Jesus Mas Hoje Está Aqui Tem Alguém Para Jesus Alguém Quer Aceitar Jesus Alguém Quer Fazer Uma Nova Aliança Com Deus Hoje Se Milânia 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 Seja Bem Vinda Milânia Prazer Ter Você Irmã Miriam E Ele É José Bonita Você Sobre Escolher Parabéns José Ela Também É Bonita Ela Vai Ficar Com Raiva Só Ele É Bonita Igreja Vamos Estender As Mãos Para A Família Do Irmão José Pai Santo Deus Amado Nós Recebemos Como Recebemos Os Santos A Família Do Irmão Tua Casa Pai Eles Estão Vindo Congregar Conosco Meu Deus E O Nosso Pedido Paizinho Querido Deus Amado É Que O Senhor Possa Abençoar Todo O Tempo Que Essa Família Estiver Conosco Orando Buscando A Tua Face Trabalhando Para O Teu Reino Abençoa Eles A Sua Filha Sua Família Pai Para Que Eles Se Sintam Bem Aqui E Nos Dá O Direito Se Sentirem Felizes Em Nossa Presença E Nunca Sentirem Decepção Que O Teu Santo Espírito Guarde Eles Proteja Eles E Habita Em Seus Corações E Que Teus Anjos Estejam Acampados Ao Redor Da Família Seu Da Irmã Miriam Do Irmão José É O Que Pedimos No Santo Nome De Jesus Cristo Amém A Igreja Aplaude O Senhor Jesus Por Essa Família Vai Fazer Parte Da Juventude Da Igreja Você Louva Também Vai Aprender A Louvar É Só Falar Com Aquele Cabeção Ali Só Tem Cabeça Eu Fui Comprar Um Capacete Não Encontrou E Eu Falei Vou Mandar De Manchar Um Orelhão Para Fazer Um Capacete Para Você Obrigado Deus Abençoe Pastor Está Engraçado Hoje Está Todo Mundo Pensando Que Eu Paguei As Contas Pastor Gabriel Está Todo Mundo Dizendo Olha O Baixista Rindo Gabriel Todo Mundo Achando Que Paguei Não É Porque Tem Conta Demais É Rir Para Não Chorar Ficar De Pé Para Orar Quem Tem Conta Atrasada Eu Vou Profetizar Vitória Pastor Gabriel Venha Para Cá Que Assunção É Forte Vamos Morar Por Esse Povo Pastor Não Sei De Onde Vem Dinheiro Nem Eu Só Sei Que Vem Pastor Jocene Pastor Anja Pastor Saraiva Pastor Rosa Pastor Gilvânia Depois O Pastor Cis Está Conversando Com Os Irmãos Para Fazer Uma Pedida Para Cá Vamos Botar As Mãos Para Os Irmãos Aqui Eita Glória Pastor Raul Cadê Você Não Se Esconde Atrás Não Eu Sei Que Você Tem Conta Para Pagar Também Venha Os Irmãos Gostam Quando O Pastor Está Brincando E Lá Em Gramado Eu Fui Dar Uma Palestra Para Casais Perguntei Se Querem Com Graça Ou Sem Graça Com Graça Com Graça Todo Mundo Aquele culto Engessado Aquele culto Mecânico Aquele culto Sabe A mensagem De Deus É A mensagem De Alegria Espiritual Amém Vamos orar Pastor Pastor Erickson Para tirar foto Vem para cá Bota a mão No povo Aqui É Aquela Também Vamos ver Só Vocês Bota a mão Para A gente Tomara Que Cada Mão Dessa Não Representa Uma Conta Bota A mão Para A gente E Nós Bota Mais Mão Para Vocês A gente Lança O pagamento Daqui Vocês Lança O pagamento De lá Aí Como Aí Tem Mais Nós Vamos Pagar Primeiro As Contas Mas Depois Vocês Pagam Também Não 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 Viu Vocês Vão Pagar Não Vai Pedir Nem Troco Vai Sobrar Dinheiro Para Ficar Com Troco Vamos Orar Coloca A mão Pai Santo Deus Amado Pai Querido Nós Somos Um Povo Alegre Um Povo Feliz Porque Temos A tua Presença Nós Estamos Aqui Para Adorar Teu Nome Para Glorificar Teu Nome Deus E De Baixo Do Vitória Na Vida Do Teu Povo Queremos Profetizar Abundância Pai Celeiros Cheios Pai Senhor Eu Quero Aqui Profetizar Que Os Teus Filhos E Filhas Que Estão Aqui Vão Receber Notícia Do Céu Essa Semana Vão Receber Surpresa Do Céu Essa Semana Que Situações Que Estão A Tempo Sem Ser Resolvidas Serão Resolvidas Para Glória Do Teu Nome E Eu Estou Profetizando Na Autoridade Do Nome De Jesus Cristo Benção Sem Medidas Cura De Enfermidades Estou Aqui Profetizando Que Vai Sair As Raízes De Amargura Pai E Os Teus Filhos Vão Cantar O Hino Da Vitória Tuas Filhas Também E As Famílias Vão Vibrar De Alegria Porque Vieram Aqui Receber Esta Oração Senhor E Como Eu Sou O Sado No Espírito Santo Eu Quero Pedir Toda Sorte De Benção Inclusive As Bençãos De Abraão De Isaac De Jacó Abençoa Teu Povo Meu Deus De Uma Maneira Tremenda E Poderosa É O Que Nós Pedimos Em Nome De Jesus Cristo E Quem Recebe Diz Amém Levanta Sua Mão Que A Graça De Deus Nosso Pai O Amor De Jesus Cristo As Maravilhas Do Espírito Santo Seja Com O Povo De Deus Hoje E Sempre Mais Uma Vez Amém Agora Bata Palmas Para Jesus Aqueça As Mãos Para Contar O Dinheiro Deus Vai Mandar O Irmão Rubem Já Está Chorando Ali Já Recebeu Já Está No Bolsa É É Uma Emoção Forte Glória A Glória A Deus Deus Abençoe Obrigado Por Ter Vindo Contuar Conosco Que O Espírito Santo E Os Anjos Estejam Conosco No Nosso Retorno Para Casa